Tem desejo de se aprofundar na Palavra de Deus pra ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a Palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Mas vamos pra outro efeito da morte de Estevão, que foi mais exatamente a pregação do Evangelho em Samaria, como nós lemos aí do verso 5 até o verso 8, aliás, do verso 4 em diante. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a Palavra. Filipe foi à cidade de Samaria, anunciava Cristo ao povo dali. Então, nós já lemos essa parte aqui. O que o trecho diz é que uma das pessoas que fugiu de Jerusalém foi esse diácono chamado Filipe. Estevão era diácono com ele, eles faziam parte do grupo dos sete, foram eleitos lá em Atos capítulo 6. Então Estevão se mostrou um grande pregador, foi apedrejado, foi o primeiro a morrer, e Filipe era seu colega diácono também. E fugiu, juntamente com os demais cristãos. E Filipe foi parar na cidade de Samaria, a gente não sabe porquê. Foi parar na cidade de Samaria, ou numa cidade de Samaria, é possível traduzir dessa maneira também. E nessa cidade, mais provável que seja Samaria, ele prega o Evangelho, e a semelhança de Estevão, ele também é capaz de fazer sinais e prodígios. Milagres, maravilhas e curas, atraem uma grande multidão, espelhem demônios, muita gente se converteu, muita gente creu em Jesus, através do ministério de Filipe, ali na cidade de Samaria. Agora, como nós lemos aqui, que os que foram dispersos iam por toda a Judéia e Samaria, e muitos outros lugares, por que é que Lucas, o autor do livro de Atos, ele escolheu falar sobre Samaria? É porque Samaria fazia parte daquele roteiro inicial que Jesus tinha dado aos discípulos, quando ele disse, vocês receberão poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Então, Samaria estava dentro do programa de evangelização do mundo, que Jesus estabeleceu para a igreja no início do livro de Atos, por isso que recebe o destaque aqui. Quem era Filipe? Nós já vimos aqui, ele era um dos sete, e deixe-me falar um pouquinho mais a respeito de Samaria. Nós vamos aqui considerar que é a cidade de Samaria, que é capital da província da Samaria, que tem o mesmo nome. Como eu disse, ela faz parte do que Jesus disse em Atos capítulo 1, verso 8. E deixe-me falar um pouquinho da história de Samaria, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, e por que Samaria, e o mais importante, por que, nós vamos ver isso no capítulo seguinte, na próxima parte, teve um Pentecostes samaritano, porque foi preciso um Pentecostes na cidade de Samaria, igual o que aconteceu lá em Jerusalém, em Atos capítulo 2. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho a história de Samaria. Samaria tinha sido a capital do Reino do Norte, quando o Reino de Israel se dividiu. Vocês conhecem a história, o filho de Salomão, Roboão, não agiu com sabedoria, e o reino que havia sido unificado sob Davi, as doze tribos, elas se dividiram. Dez tribos do Norte ficaram com Jeroboão, com a capital em Samaria, e a tribo de Judá e a meia tribo de Benjamim, fica no sul, ficou chamado de Judá, com sede em Jerusalém. O reino, esses dois reinos separados, eles desobedeceram a Deus durante séculos. Deus primeiro perdeu a paciência com o Reino do Norte, e mandou os assírios, que vieram e destruíram completamente o Reino do Norte, destruíram Samaria, levaram cativos os judeus que moravam na região, lá para a Babilônia. Cem anos depois, eles descem, mas dessa feita já eram os babilônicos, que eram o maior poder mundial, e tomam dessa vez Judá, e destrói Jerusalém e o templo, e é nessa época que Daniel, Ezequiel, profeta Jeremias, eles vivem, são presos, experimentam a deportação, nessa segunda leva de invasão. Mas o ponto é que, Samaria, tem uma história, o que fizeram com Samaria, não fizeram com mais nenhum dos povos judeus, que haviam sido conquistados. Eu vou ler para vocês aqui, o que é que o texto, o texto lá do segundo livro dos reis, 17, nos conta, os reis da Assíria, quando tomaram Samaria, eles repovoaram Samaria, era só judeu que morava em Samaria, os assírios vieram, levaram os judeus, todos embora, deixaram uns poucos, para cuidar dos campos, e trouxeram assírios, e prisioneiros de outros povos, para morar lá, e aí misturou os judeus, com esses povos, dando origem, a raça dos samaritanos, os samaritanos, eram a mistura, de assírios, judeus, e outros povos, eles mantiveram o culto a Deus, é interessante, mantiveram o culto a Deus, e o culto aos seus deuses, eles eram sincréticos, vocês sabiam que tem, um pentateuco, samaritano, uma bíblia samaritana, pois é, eles só aceitam, os cinco livros de Moisés, naquela época, eles não aceitavam, outros livros, só, os cinco livros de Moisés, para eles, era a bíblia, então, eles tinham, sua própria religião, tinham, seu próprio culto a Deus, tinham, seus próprios sacerdotes, que não era da tribo de Levi, e assim por diante, e, por isso, os judeus, não gostavam, dos samaritanos, todo mundo conhece, o episódio, de Jesus, falando com a mulher samaritana, que deixou os discípulos estressados, como é que o senhor está, primeiro, o senhor está falando com a mulher, e segundo, que ela é samaritana, e João diz lá, porque os judeus, não falam com os samaritanos, não fala por isso, porque considera como um povo, misturado, um povo, sincrético, um povo imundo, pior do que os gentios, pior do que os gentios, então, o judeu tinha mais raiva do samaritano, do que dos gentios, lembra que uma certa ocasião, está lá no evangelho de João, insultaram Jesus, dizendo assim, você é samaritano, e tem demônio, era um insulto, um judeu dizer para o outro, você é samaritano, é a mesma coisa, dizer, você está endemoniado, agora você pode entender, o que é que significa, Filipe indo pregar o evangelho, em Samaria, porque, Filipe era judeu, mas ele era judeu, da dispersão, ele não era judeu, nativo da judéia, mas ele era judeu, da dispersão, Deus escolheu inclusive, a pessoa certa, quando Pedro, tinha que pregar, na casa de Cornélio, foi preciso Deus, mandar uma visão do céu, duas vezes, foi preciso mandar, emissário, chamar Pedro, para convencer Pedro, a entrar na casa, de um gentil, para pregar o evangelho, então, a barreira que havia, os primeiros cristãos, eram judeus, e eles continuaram, com a barreira, que o judeu tinha, para com outros povos, samaritanos, e gentios, por isso, que Deus, teve que fazer, eles saírem, de Jerusalém, senão, o evangelho, teria ficado, em Jerusalém, até o dia de hoje, e nunca, tinha chegado, no Brasil, nem em lugar nenhum, a perseguição, entre outras coisas, teve esse efeito, de obrigar, a igreja, a cumprir, a grande comissão, e lá, chega Filipe, em Samaria, porque Filipe, e porque Samaria, eu não sei, a Bíblia não diz, mas a gente, não pode deixar de notar, que Samaria, é estratégico, no livro de Atos, porque representa, a próxima etapa, da evangelização, do mundo, é a próxima etapa, da evangelização, que Jesus, havia proposto, a seus discípulos, eu vou ler aqui, segundo livro dos reis, 17, 24 a 41, alguns trechos, bem escolhidos, o rei da Síria, trouxe gente, da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Cefavaim, e os fez morar, nas cidades de Samaria, em lugar, dos filhos de Israel, tomaram posse de Samaria, habitaram nas suas cidades, porém, cada nação, fez ainda, seus próprios deuses, nas cidades que moravam, puseram nos santuários, dos lugares altos, que os samaritanos, tinham feito, assim, essas nações, adoravam Senhor, porque tinha os judeus lá, e serviam, suas próprias imagens, de escultura, como fizeram, seus pais, assim, fazem também, os seus filhos, e os filhos, dos seus filhos, até o dia de hoje, então, o judeu, detestava, o samaritano, e aqui está, Felipe, em Samaria, olha aqui, o poder do evangelho em Samaria, nós lemos aí, no verso 5, que ele, anunciava, Filipe, foi a cidade de Samaria, e anunciava Cristo, ao povo dali, ele chegou na cidade de Samaria, dizendo, vocês têm a esperança messiânica, lembra que a mulher samaritana, também esperava o Messias, só que ela dizia, vai ser aqui, vai ser aqui no monte Gerizim, é onde ficava Jerusalém, ficava Samaria, vai ser aqui, não é isso que a gente vai adorar a Deus, e Jesus diz, nem aqui, nem em Jerusalém, Deus é Espírito, importa, que aqueles que o adorem, eu adorem o Espírito, de verdade, mas os judeus, tinham a esperança messiânica, eles esperavam o Messias também, eles tinham o Pentateuco, os cinco livros de Moisés, e Filipe chegou e disse, o Messias que vocês esperam, é Jesus, quem sabe, já tinha uma comunidade, de cristãos ali, quem teria fundado essa comunidade? A mulher samaritana, que se converteu, e ela foi, e falou, e diz lá o texto, que muitos homens de Samaria, creram no testemunho dela, quem sabe, já tinha uma comunidade ali, de cristãos em Samaria, quem sabe, que foi por isso, que Filipe foi lá, que já tinha uma base, e ele chegou na cidade, anunciando, que Jesus é o Cristo, esperado, primeira coisa, verso 6, diz aí, que as multidões, unânimes, davam atenção, as coisas, que Filipe dizia, que coisas, Filipe dizia, Filipe está pregando o Evangelho, puro e simples, que em Cristo, Deus oferece, perdão de pecados, mesmo a samaritanos, não é só os judeus não, isso Estevam, tinha dito com muita clareza, não é somente, para nós não, mas é para o mundo todo, e Filipe agora, vai dizer a mesma coisa, em Samaria, é para vocês também, o perdão de pecados, o Messias é judeu, mas o que ele fez, é para o mundo todo, nele se cumpre, a promessa feita a Abraão, em ti serão benditas, todas as nações da terra, o Evangelho anunciado ali, em Samaria, diz aí o texto, do verso 7 ainda, que a multidão, dava atenção, ouvindo e vendo, os sinais que ele fazia, lembra que Estevam, lembra que Filipe, juntamente com Estevam, foram ordenados, com imposição de mão, dos apóstolos, imposição de mãos, na Bíblia, significa transferência, de alguma coisa, no caso dos ofícios, de autoridade, para liderar a igreja, no caso dos apóstolos, quando eles impuseram, as mãos sobre Filipe e Estevam, eles transferiram, o dom de cura, eles tinham poder, como os apóstolos, de realizar sinais e prodígios, fora esses dois, só os apóstolos, fazem milagres, no livro de Atos, não é interessante? Fora esses dois, só os apóstolos, fazem milagres, no livro de Atos, exatamente porque, o dom de curar, estava ligado, ao apostolado, estava ligado, ao apostolado, então você tem, um homem apostólico, aqui, Filipe, que está, curando as pessoas, expelindo o demônio, diz aqui, que os demônios, saiam gritando, em alta voz, como gritavam, quando Jesus, expelia, quem sabe, dizendo, tu és o filho de Deus, talvez os demônios, lá, estavam reconhecendo, que de fato, o reino de Deus, tinha chegado, a Samaria, e está dizendo aqui, também, que muitos paralíticos, e coxos, eram curados, não era gente, curadeiros, e pela, de enxaqueca, e não, sabe essas coisas, não, era gente, né, era o ceguinho, conhecido da cidade, era o aleijado, que estava lá na esquina, desde nascença, era o vizinho, que vivia na cadeira de rodas, que todo mundo conhecia, eram sinais e prodígios, indiscutíveis, indiscutíveis, tanto é, que eles serviam de prova, de que aquilo que Felipe, estava dizendo, era verdade, e verso 8, e houve, grande alegria, naquela cidade.